Música Oi pessoal, estou aqui hoje com o Vinicius Porcebom, um empreendedor fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, Vinicius. E é um cara que está aí para transformar, para criar um mundo sem barriga, certo Vinicius? Olha aqui, fala mais sobre isso, cara. Na realidade é um mundo sem barriga em dois âmbitos, no âmbito da saúde, a gente sabe que uma pessoa que tem uma barriga muito grande, ela tem risco coronariano de ter algum infarto. E também estético, quem não gosta de passear na praia e aquela mulher dá uma olhadinha para trás, ou até mesmo se você é mulher, aquele cara passar e dar uma olhadinha na tua barriga. Isso aumenta a autoestima de qualquer um. E na realidade a nossa história começou ano passado junto com o Eric, o Eric me abriu a cabeça de uma maneira. Como é que foi isso, cara? Aconteceu o seguinte, eu sempre fui um cara que nunca, sempre estive buscando algo a mais na minha vida. E como eu sou professor de educação física, personal trainer, eu sentia falta de algo para poder me posicionar no mercado, para as pessoas me conhecerem, para conseguir aluno, enfim. E eu sempre estive buscando isso desde 2010, buscando como é que eu faço para me comunicar e tudo mais. Eu tinha um grande conhecimento, eu tinha um grande conhecimento técnico para passar para as pessoas, mas eu não conseguia. E aí eu fui no evento do Eric, ele mostrou, nossa, tem esse cara aqui e tal, fui pesquisar sobre o cara que ele me falou, o cara estava vendendo o e-book, faturando um milhão de dólares por mês. E eu comprei o e-book do cara, disse, ah, vamos ver o que o cara está dizendo nesse e-book, para ver a fórmula mágica que o cara vende, o que o cara está fazendo. E quando eu li o e-book eu vi que batia praticamente com o que eu já pregava no meu dia a dia e no meu mundo offline. E só que tinha uma diferença entre nós dois, o cara estava faturando um milhão de dólares e eu não estava faturando nada no mundo online. Então eu pensei, ah, alguma coisa tem que ser feita. Você estava trabalhando, acordando cedo. É, eu estou agora em processo do offline para o online. Então assim, o professor de educação física é aquele cara que trabalha 12 horas por dia. E aí todo mundo que está no mundo online busca o que? Liberdade. Liberdade de poder viajar o que quiser, com quem quiser. Bom, pensou, semana que vem quer viajar, eu vou viajar. E é isso que eu estou buscando para mim. E eu identifiquei uma grande oportunidade. E eu disse, vamos fazer. E eu costumo dizer que o ser humano possui alguns medos, né? Acho que são quatro medos. O medo de morrer, o medo da velhice, o medo da doença. E eu acho que um dos maiores medos que impede as pessoas a dar o próximo passo, que é o medo da crítica. Eu pensei que você ia falar, o medo de ficar barrigudo. Ah, esse vamos poder botar também. O medo da crítica, né? Mas o medo da crítica, cara. E porque daqui a pouco você que está aí tem uma ideia muito boa, entende muito de estratégia, mas não dá aquele passo a mais porque tem medo que as pessoas vão falar de ti. E eu sabia que quando eu botasse minha cara na internet, ia vir um monte de pessoa também criticando. Entendeu? Isso é normal. Só que 5% das pessoas criticam e isso não abala mais. Porque tu ganha uma audiência cativa. Por que as pessoas te criticavam? Porque assim, tu entra, vamos supor, minha área da saúde. Se tu for entrar na internet, alguma página minha, vai ver que tem uma foto sem camisa minha. Entendeu? Então as pessoas que circunam ao redor de mim, tá? Ai, aquela foto lá e tal, não sei o quê. Eu tenho um personagem também, um desenhinho lá, que diz, ai, esse bonequinho aí. Então, enfim. Não, é aquela coisa de, eu sinto também aquela coisa de mostrar resultado, né? Isso. Então, você está mostrando resultado que funciona para você, né? É isso aí. De uma forma. E às vezes você recebe as mesmas críticas quando eu mostro os resultados que, sei lá, a área de marketing digital produz para mim, eu entendo isso, eu entendo isso completamente. E o que eu busco mais, busquei mais e por isso que eu estou aqui agora, era o que eu sempre digo, o atalho. Eu não queria estudar há dois anos, estudar marketing e tudo mais. E eu vi o Erico. Pô, o Erico, ele não fez faculdade de marketing, ele não fez, ele não é PhD, cara, entendeu? Então eu não estava em busca de um certificado de marketing. Mal fala português, né? Mal fala português, cara. O cara escreve saúde com cedilha. Não, estou brincando. Por aí. Mas enfim, eu queria isso, esse atalho. Cara, eu tenho essa ideia, o que eu faço? Ele falou, cara, existem alguns marcos que você tem que seguir. Começa por aqui, começa por ali. Eu acredito que eu devo estar no terceiro marco agora, que faz dois, três meses que eu inaugurei o site. Isso é muito massa, porque você está estourando agora. Quantos fãs você tem agora no Facebook? Tenho 18 mil fãs, em menos de três meses, uma lista de 7 mil pessoas. E eu comecei com o Proemagrecimento.com e agora eu vou migrar o nome, porque a metodologia de treinamento que eu criei fez muito sucesso. Todo mundo está falando e tal. E eu acredito que esse é um nome que vai pegar mais, que se chama Queima de 48 Horas. Então, agora vai acontecer um processo de transição, mas que não vai abalar muito, porque eu já tenho uma lista cativa de pessoas que conhecem o Vinicius por ser bom. Você tem uma audiência, né, cara? Uma audiência. Que joia. E, cara, tem duas coisas que me interessam no que você faz. Primeiro, eu acho que é legal, porque quando você faz isso, você cria uma abrangência muito maior do que você como professor. Você como professor é capaz de transformar aquele aluno que você está lidando naquela hora. Você como um infoempreendedor é capaz de mudar. E eu acho que empreendedorismo, o exercício e empreendedorismo estão muito ligados. Eu estava tendo até uma conversa há pouco tempo atrás com um cara que entende muito de alta performance, que é o Ricardo. Ele falou que, Ricardo Piovan, não sei se vocês conhecem, mas é uma ótima, excelente pessoa no âmbito da alta performance. Mas ele estava falando, ele me falou alguma coisa. Cara, que exercício é capaz de aumentar a sua performance? Isso é fato. Tanto que entrevistaram um empreendedor bilionário dos Estados Unidos que se chama Richard Branson. E perguntaram para ele, cara, como é que tu consegue produzir? Como é que tu mede a tua produtividade? Como é que tu quadriplica a tua produtividade? Ele respondeu uma só palavra. Foi o objetivo, o exercício. Parece até mágica isso, mas é isso que acontece. Pô, tu faz exercício, tu libera substâncias que te deixam mais relaxado, tu consegue produzir mais, tu te olha no espelho e tu te aceita mais. O dia começa melhor. Nossa. E eu acredito que é isso que influencia o empreendedor, ainda mais a galera da internet aí, que daqui a pouco vive viajando o mundo inteiro e tal, consegue 10, 15 minutos nos dias para dar aquela esparecida e fazer o exercício. Agora, você é um cara que já está estourando aí, e muito rápido, 18 mil fãs, 300 mil pessoas na sua lista, seu produto está lançando, incrível. Qual era a dica que você daria, a dica número 1 que você daria para alguém que está lá do outro lado da câmera e ainda não começou e queira começar a ter isso? Na área de empreendedorismo? Na área de empreendedorismo, como empreendedor, para ter o sucesso que você está tendo agora? A dica que eu dou é o que eu falei antes, cara, tu ter que dar o primeiro passo. Se tu começar a seguir o que o Erico fala, enfim, tu vai ter toda uma base sólida, que é a base de conteúdo, a base de estratégia, mas o que vai fazer a diferença é tu dar o primeiro passo. Então, assim, não tenha medo da crítica, assume a responsabilidade se tu acredita realmente que isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, vai para frente, cara, e... Dá o primeiro passo. Mergulha, mergulha de cabeça caixa. Agora, deixa eu ver se eu entendi bem. Agora, enquanto eu estou fazendo essa pergunta, eu estou vendo uma outra pergunta. Meu cérebro começou a trabalhar em multiprocessamento aqui. Você falou que isso é possível mesmo que um cara como eu, que no momento eu estou, não sei se você sabe, a gente está em Balneário, em Camboriú, fazendo Mastermind aqui, mas você acha que eu estou viajando o mundo? Certo. É possível eu viajar no mundo e, tipo, eu não quero viajar para um lugar e quero fazer uma academia. Você acha que é possível esse tipo de metodologia funcionar em mim? É muito possível, tanto que o método que eu desenvolvi, ele é um método super simples, que não necessita de nenhum aparelho e ele tem uma base teórica e prática, porque eu aplico nos meus alunos hoje em dia, muito forte. Entendeu? Então, assim, não é a minha intuição que diz isso, que garante para o Érico, mas eu garanto para ele que se ele seguir religiosamente o que eu tenho para passar para ele, ele, sei lá, daqui a oito semanas, dez semanas, ele pode passear aqui em Balneário, Camboriú, de repente, até de sunga. Então, tá bom, cara. Eu acho que muito do que eu aprendi na minha vida é fazer e eu acho que esse processo de medo, então eu vou fazer uma coisa interessante aqui que eu vou falar em entrevista ao vivo, tá? Eu vou dar o primeiro passo agora, então eu vou comprometer, e eu não sou uma pessoa que eu me considero gordo, mas eu também não considero que eu tenho uma barriga tanquinha. E eu acho que seria legal misturar essa ideia de como isso pode melhorar a minha performance, como isso pode melhorar a minha autoestima e eu vou dar o primeiro passo aqui. Você, um dia, eu lembro que eu estava no palco de Ignição Digital e você levantou a mão e era um cara que era o personal trainer lá e hoje em dia tá lá e você deu o primeiro passo, não deve ter sido confortável e eu vou dar o primeiro passo, então eu me comprometo a fazer o que você pedir, se for até 15 minutos por dia e que eu não precise, e o que eu posso fazer em qualquer lugar que eu esteja, tá? Porque eu não quero comprometer o... Combinado. E aí no final de oito semanas, oito semanas, a gente vê o resultado, cara. É. Tu vê o Eric... E isso eu faço de, simplesmente, de confiança, porque isso é fora da minha zona. Empreendedorismo digital, cara, boom, entendeu? E agora ele tá comprometido, ele falou, tá gravado, as pessoas precisam se comprometer de duas maneiras, ou grava ou escreve no papel. Gravado, eu acho que é a prova maior, então eu acho que não tem como ele dar um passo pra trás e voltar agora. Então a gente vai fazer esse teste aí, acredito eu que se eu encontrar ele daqui a dez semanas ele vai estar muito mais feliz, vai estar produzindo muito mais, enfim, isso aí todo mundo já sabe, né? Nossa, e Vinícius, independente disso, cara, eu queria te reconhecer por esse passo, por você ter dado esse passo no empreendedorismo, você tá fazendo o sucesso que você tá fazendo, cara, e mais do que isso, o impacto que você tá fazendo no mundo, mais do que simplesmente sucesso, dinheiro, fama, fãs, tudo isso, você tá fazendo um bem pro Brasil, porque uma pessoa que tá fit, né, uma pessoa que tá fit, ela é uma pessoa que todos os mais a gente sabe que vai diminuir a probabilidade de mortalidade, vai aumentar a probabilidade de... Expectativa de vida, vai viver mais e tal. Isso inspira, né, e fazendo um bem no mundo, eu acho que eu queria te reconhecer muito por isso, cara. Beleza. Um grande abraço, cara. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal